O WhatsApp estreia no Brasil os canais, hein galera? Se liga só, o WhatsApp anunciou nessa quarta-feira, dia 13, o lançamento global do Recursos Canais que permite que pessoas e empresas enviam mensagens para um número limitado de usuários em um grupo, algo semelhante ao que o Telegram já oferece. Com a novidade, o WhatsApp se torna também um canal de transmissão de informações em massa, a empresa afirma que o acesso à funcionalidade estará disponível para todos os usuários na próxima semana. Como funcionam, tá galera? Bom, os canais vão aparecer em uma aba separada, atualizações, que antes se chamava Estados. Ali, além dos Stories, será possível encontrar canais novos, mais ativos e mais populares. Interação limitada Os níveis de interação até existem nos canais, mas são limitados. Enquanto o administrador poderá mandar texto, áudio, vídeos e imagens, os integrantes comuns poderão apenas atribuir emojis às mensagens. Ainda assim, eles não verão como os outros membros reagiram. A empresa diz que nesse primeiro momento a função está limitada às empresas selecionadas, mas que em breve pessoas físicas e outras companhias poderão criar canais com milhões de integrantes. E aí, você já recebeu? Comenta aqui abaixo. Eu vou ficando por aqui.